olá pessoal tudo bem com vocês pessoal por aqui está tudo bem hoje eu vou fazer esse pão de queijo aqui é um pão de queijo normal comprado pronto no supermercado eu vou assar ele na assadeira elétrica ok colocar ele aqui na assadeira eu já deixei aquecendo por 5 minutos deixa um pouquinho longe do outro que dá uma crescidinha e agora nós vamos levar para aqui ó já coloquei 200 graus coloquei 200 graus a 30 minutos só por volta de 20 minutos eu vou olhar se tá bom e também já tá terminando os 30 minutos aí quando deu 15 minutos eu virei eles aí a gente vira eles para ele dourar por igual ok vou colocar o carro aqui você vai ver aqui fica assadinho que igualzinho tivesse no fogo mesmo eu espero que eu tenha ajudado aí alguém que tinha curiosidade saber essa verdadeira essa pão de queijo e realmente fica muito bom espero que vocês tenham gostado deixa seu like lá no meu vídeo e se inscreva no meu canal também um abraço até o próximo vídeo tchau 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 tchau